Nessa semana, acontece a Convenção Oficial de Colecionadores de Hot Wheels em Los Angeles. E isso acontece todos os anos, já tem bastante tempo. Essas convenções começaram lá em 1987 e elas têm se moldado aí conforme os últimos anos. E o que acontece hoje é que essas convenções acontecem duas vezes por ano nos Estados Unidos. Bom, como que funciona? Vou tentar nesse vídeo aqui passar uma resumida para vocês, para vocês entenderem um pouquinho sobre essas convenções, para até vocês se prepararem para os próximos eventos. O que acontece? A Matel não pode fazer convenções, ela não é uma empresa de convenções, ela não é uma empresa de venda direta para pessoas físicas, ela é uma empresa que faz brinquedos. Então eles acabam entrando em acordo com algumas empresas que possam fazer esses eventos. E foi assim que aconteceu nos outros eventos que aconteceram fora dos Estados Unidos. Então aqui no Brasil mesmo a gente já teve convenções oficiais da Hot Wheels em 2008, 2009 e 2010. E como que funcionou? A Matel, claro que naquela época ela deu uma forcinha nas convenções, mas assim, era basicamente uma empresa que ficava a cargo de contratar o local do evento, todas as despesas e a Matel disponibilizava os carros exclusivos para o evento. Então a Matel vende por um preço bem baixo os carros do evento, que são bem exclusivos, que são bem limitados, e aí essa empresa ganha dinheiro revendendo essas miniaturas e aí cobre todos os custos do evento. Eles tentaram também fazer uma convenção aqui em 2017, mas não deu certo, mas mesmo assim eles já tinham produzido o carro oficial e aí a convenção não aconteceu, mas a miniatura foi produzida e ela acabou sendo vendida aqui no Brasil de qualquer forma, e ela se esgotou rapidamente. E foi nesse mesmo formato que eles já fizeram convenções no Japão, na Austrália e no México, no México acontece quase todo ano também, sempre dessa forma. É alguma outra empresa que faz o evento, mas que tem a licença para vender os carros exclusivos da Matel, afinal de contas eles compram todo o lote e acabam revendendo no evento. Mas, para a gente se focar aí nos eventos que acontecem nos Estados Unidos, funciona assim, você tem uma vez por ano, no começo do ano, lá para março, abril, alguma coisa assim, eles escolhem uma cidade, que vai ser a sede do evento, e eles fazem um evento nessa cidade. E depois, em outubro, eles fazem um evento em Los Angeles para todos os colecionadores que queiram ir também. Esses eventos são muito concorridos, então você precisa comprar com muita antecedência e pagar todos os custos do evento. Tem opção do jantar, onde você recebe uma miniatura também. Você tem várias palestras, várias atividades que acontecem por lá. E nos últimos, até uns anos atrás, a equipe toda da Matel ia para lá e acabava fazendo uma apresentação mostrando quais eram os lançamentos dos próximos anos. Isso aconteceu até 2019. A partir de 2020, quando a gente teve a Covid, a Matel não participou desses eventos e não fez nenhuma apresentação também. E desde lá, mesmo com o fim já da Covid, eles não têm feito mais essas apresentações. A gente espera que, para esse final de semana, que vai acontecer o evento lá em Los Angeles, eles tragam algumas novidades, mas não dá para esperar muita coisa. O que acontece sempre é que eles acabam levando alguns protótipos, alguns carros já meio acabados, para mostrar nas mesas onde estão os designers da Matel e o pessoal da Matel que eles colocam esses carros por lá, nas sessões de autógrafo e tudo mais, para que as pessoas possam pegar, olhar e tudo mais. Então, a gente acaba sabendo de algumas novidades através disso, mas seria muito legal se eles mostrassem também essas novidades no evento. De qualquer forma, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link para o T-Hunted, onde tem todas as matérias sobre as convenções que a gente já falou até hoje, para você se inteirar lá e saber de mais algumas coisas. Mas o que acontece hoje é que quem administra essas convenções lá nos Estados Unidos é um casal de senhores, um senhor e uma senhora, que já fazem isso faz muito tempo, e até colocando uma crítica minha sobre isso, eles são bem limitados. Então, é um evento que acaba indo muitos colecionadores das antigas para lá. Você encontra muita gente que coleciona há décadas e não tem um ar muito moderno. E como é que funciona esses eventos? Eles basicamente pegam um hotel, eles reservam parte do hotel. Então, alguns vendedores, ou qualquer um que queira vender alguma coisa lá, pode alugar um quarto desse hotel e aí transforma esse quarto numa lojinha. Então, quando você vai nesses eventos, você pode ir de quarto em quarto, olhando o que tem, o que cada um vende, e você até acabou fazendo bons negócios por lá. E no salão do hotel, eles fazem os eventos. Então, tem o jantar, onde eles sempre homenageiam algum designer da Mattel, e aí eles acabam distribuindo as miniaturas do jantar. Claro, você pagou por elas, mas você ganha essa miniatura. Você tem também as miniaturas que são vendidas no evento, que também são super exclusivas e são vendidas somente lá. Então, elas são limitadas a 4 mil, 5 mil, 6 mil unidades. São bem exclusivas, mas você consegue comprar também. E essas miniaturas acabam sendo bastante valiosas. Algumas delas são bem procuradas pelos colecionadores. E você tem a miniatura do finale, que é a miniatura que eles entregam para você de graça. Claro, você pagou no pacote todo. Mas eles entregam para você de graça essa miniatura, que é a miniatura do finale. E ela é bem interessante. A gente já sabe de algumas das miniaturas que vão estar presentes nesse evento de Los Angeles. Já tinham sido mostradas, já tinham sido anunciadas quais miniaturas seriam. Mas ainda tem algumas surpresas aí para esse evento. E a gente vai ficar sabendo disso mais durante essa semana. Então, eu te peço já de cara. Esqueci de falar isso no início do vídeo. Mas se inscreva aqui no canal. Curta esse vídeo. Deixa seu comentário se você tiver alguma dúvida, alguma coisa assim. Mostre esse vídeo para os seus amigos. E acompanhe aqui direto, porque a gente vai ter muita informação sobre tudo o que está acontecendo por lá. E depois a gente ainda vai ter muitos vídeos ainda que eu estou preparando, que são sensacionais. Não perca nada. Mas o que acontece é isso. É um evento que reúne ali muitos colecionadores. O evento de Los Angeles acaba trazendo muita gente do mundo inteiro para ir lá. Eu nunca fui nesses eventos. Nem sei se eu deveria ir, porque parte do pessoal da Matel não gosta nem de ouvir meu nome. Outra parte não. Eu tenho um relacionamento cordial com eles. Funciona super bem. Mas você sabe, né? A gente acaba sendo amado e odiado por muita gente. Mas um dia eu ainda vou lá e vou ter essa experiência. E é bem legal, né? Você tem vários eventos paralelos que acontecem por lá. Você tem várias oportunidades de conhecer muita gente que só acaba conhecendo pelo mundo virtual. E também o staff do pessoal da Hot Wheels, que também é bem interessante de conhecer. E sempre vale a pena um evento desse. Aqui no Brasil, ainda falando do Brasil, né? A gente teve os eventos aqui no Brasil e tiveram também as miniaturas exclusivas do evento. Então algumas pessoas, vários colecionadores foram nesses eventos. Em 2008 aconteceu no local menor, né? Na Lapa, aqui em São Paulo. Depois em 2009 aconteceu no Shopping Adorado, aqui em São Paulo também. Teve a presença do Larry Wood, né? Que é um dos grandes designers da Mattel. E foi um grande evento, muito legal. Deu pra conhecer muita gente na época. Esse hobby tava crescendo muito nessa época aqui no Brasil. E em 2010 teve o evento lá em Porto Alegre. E teve a presença do designer Phil Rilman. Que foi bem legal também. Foi num espaço bem grande. A gente teve a oportunidade de conhecer muita gente. E é uma pena que não tenha acontecido mais isso aqui no Brasil. Quem sabe lá pela frente ainda aconteça mais eventos como esse. E nesse evento de Porto Alegre tiveram três miniaturas exclusivas do evento. Que fazem sucesso até hoje. O pessoal gosta muito dessas miniaturas. E elas são bem valorizadas aí no mercado, né? Se bem que, assim, muitas delas já não têm mais aquela fama. Não são tão legais como eram na época. Mas ainda têm um charme. E muitas delas estão assinadas, também autografadas pelo Phil Hillman. Eu lembro também de ter autografado algumas. Mas não sei se vale alguma coisa. Bom, de qualquer forma, um evento lá nos Estados Unidos. Esse evento poderia ser muito maior. Poderia ser muito mais moderno. Poderia acontecer muito mais coisas, né? Eu acho que, assim, em termos de evento. A gente tem o Salão da iCast aqui no Brasil. Que dá um banho de evento no que é feito lá. Poderia ser nesses moldes. Aliás, eu acho que até no Salão da iCast vai mais gente do que nesses eventos. Lá nessas convenções dos Estados Unidos. Então, daria para fazer coisas muito melhores. Quem sabe a gente ainda veja coisas muito mais legais. Mas, eu te peço desde já que você fique aqui no canal. E olhe para saber de mais informações sobre convenções. Porque vem muita coisa legal por aí. Conforme as apresentações que eles forem fazer por lá. Vai ter muita coisa legal para a gente mostrar aqui também. E você não pode perder nenhum minuto. Combinado assim? Então, espero ter tirado suas dúvidas sobre essas convenções que acontecem lá nos Estados Unidos. E as que aconteceram aqui também. Para a gente poder sempre trazer novidades aqui para você. Certo? Então, te vejo nos próximos vídeos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!